Já estamos de volta, esse é o Brasil Urgente Regional, você que está chegando agora, um abraço, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a nossa programação. 11 minutinhos faltando agora para as 6, então uma boa tarde para você que está chegando, vai mandando a sua mensagem. Está aqui o nosso Facebook, Facebook da TV Tarobá, para você interagir e, claro, daqui a pouquinho as primeiras participações. Sugestões também, claro, quer comentar alguma matéria que a gente está colocando no ar aqui, você tem total liberdade para fazer isso. Vai lá então, mas vai de leve, né, vai de leve, tem gente que dá umas pancadas doída aí, né, e daí a gente vai ter que dar uma selecionada antes de colocar no ar. Então não adianta, né, já fiquei sabendo que teve gente que tentou passar aí um trote, uma pegadinha no comentário, passa por um filtro. Eu já vou deixar claro, então não adianta que não vai aparecer no ar aqui, beleza? Nosso diretor está ligadaço aí, né? É, então está certo. Hoje diz que está com os dois olhos na tela, então está bom. Beleza pura. Gente, vamos nessa então, imagens? Vamos dar uma olhadinha na BR-277? Movimentação em Foz do Iguaçu, aqui está muito tranquilo, né? A gente viu que na entrada para o Paraguai, na imagem da ponte, estava bem tranquilo. Aqui também a saída muito tranquila. Tudo indica que aquela fila enorme que você viu na ponte de veículos saindo do Paraguai, estavam aí num funil, né, um verdadeiro funil na doana brasileira. Possivelmente apenas uma das pistas esteja liberada por ali, ao menos aconteceu dessa forma nos últimos dias. E a gente vai trazendo essas informações para você. Daqui a pouquinho vamos mostrar a região da doana, se está circulando bastante veículos por ali também, né? Pode ser? Gente, dez minutinhos para as seis agora. Eu tenho um recado para você de Foz, para você da região, para você que vai visitar Foz do Iguaçu. Gente, verão com estilo é na ótica Mega Visão. Vem cá, presta atenção no que eu vou te contar. Você compra os seus óculos de grau completos aí na Mega Visão e ganha as lentes escuras com grau multifocais ou visão simples. É isso mesmo que você ouviu. E quem vai trazer mais detalhes é ela, a Aline. Conta pra gente. Verão com estilo é na ótica Mega Visão. E pra você curtir o verão com estilo e proteção, nós temos a solução. Na compra do seu óculos de grau, você ganha um par de lentes escuras multifocal ou visão simples para o seu óculos de sol. Isso mesmo, não é sorteio. Comprou, ganhou. Vem até uma de nossas lojas e confira. Ótica Mega Visão, nossa missão é cuidar da sua visão. Recado dado aí da Mega Visão, lembrando que são sete endereços em Foz do Iguaçu, tem duas na Avenida Brasil e também na Quintino Bocaiuva, bem no centro da cidade. Ainda tem no Porto Meira, no Morumbi, Três Lagoas e Vila Cê. Tem ótica móvel, tem serviço de leva e traz. Você não tem desculpas para não conhecer a Mega Visão, onde a missão é cuidar da sua visão. Qualidade e preço justo, ok? Abraço pro José, pra Aline e toda a equipe das óticas Mega Visão. 5 horas 52 minutos e você vai ver agora que um grave acidente de trânsito foi registrado ontem na BR-277 em Nova Laranjeiras. O acidente envolveu dois veículos de carga e o repórter Ismael Elias vai trazer mais informações, os detalhes desse trágico acidente que terminou em óbito. Põe na tela. O acidente foi registrado por volta de 6 horas da tarde na BR-277. Ainda ontem, a Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada. Segundo as informações da PRF, o condutor de um veículo bitrem transitava pela via sentido da capital do estado Curitiba, quando em uma curva fechada houve o tombamento. O veículo se arrastou por alguns metros e atingiu um veículo fora de cargo, uma caminhonete. O condutor da folha de cargo de 49 anos, morador de Guarapuava, morreu no local de ocorrência devido à gravidade da situação. Ainda neste acidente, houve uma explosão. Parte do veículo foi destruída com incêndio. A Polícia Rodoviária Federal registra mais um acidente com morte na BR-277. O registro foi no quilômetro 488 da BR-277, em Nova Laranjeiras, e envolveu dois veículos de carga, sendo um rodotrem carregado de óleo diesel de Cascavel e um Ford cargo do município de Guarapuava. O acidente do tipo colisão frontal ocorreu após o condutor do rodotrem, que seguia no sentido Curitiba-Cascavel, perder o controle da direção em uma curva e invadir a pista contrária. O condutor do Ford cargo, que seguia na mesma pista, mas no sentido contrário, não teve tempo de desviar e acabou colidindo frontalmente. O condutor do rodotrem, com ferimentos leves, conseguiu sair da cabine antes que um grande incêndio se alastrasse. Já o condutor do Ford cargo, gravemente ferido, não teve a mesma sorte e foi carbonizado juntamente com o veículo. Ainda não é possível afirmar se o condutor do Ford cargo morreu instantaneamente com o impacto da colisão frontal ou se ele morreu em razão das chamas que consumiram o seu veículo. Um grande aparato do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de toda a região foi mobilizado para tentar conter as chamas que atingiram até uma área de mata que existe no local. O trânsito ficou bastante complicado, sendo totalmente interrompido desde a ocorrência do acidente, por volta das 18h, até as 23h30, momento em que se iniciou a movimentação do trânsito através do sistema Siga e Pare. Só uma hora após esse Siga e Pare, por volta das 0h30min de hoje, é que foi possível a liberação total da pista. Isso em razão do grande calor produzido pelas chamas que acabava impedindo que o trânsito fosse liberado devido ao risco de explosão e de novas ocorrências de acidentes. Acidentes fatais têm sido sempre cada vez mais frequentes, inclusive, na nossa região, no Paraná de um modo geral também. Você percebe que esse foi numa rodovia federal que tem uma estrutura melhor. Agora imagine quando a gente fala de situações em rodovias estaduais. E é o que eu vou trazer agora, porque um acidente fatal foi registrado na tarde de hoje. E você vai ver as imagens. Aconteceu em Coronel Vivida. Esse acidente foi na PR-562, no trajeto entre Coronel Vivida e o distrito de Vista Alegre. A informação é que a pista, que já teve inúmeros outros acidentes, recebia melhorias asfálticas e também o acréscimo da terceira faixa. O caminhão que transportava o asfalto, inclusive, ou o material que seria colocado neste local, teria perdido o controle. O motorista perdeu o controle numa área de serra e acabou despencando o morro abaixo, atingindo o trabalhador que fazia a medição, a parte de topografia. Esse rapaz morreu na hora. O SAMU chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. Lembrando que o corpo desse rapaz, que trabalhava às margens da rodovia, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal da cidade de Pato Branco. Fica o registro, então, dessa situação, desse acidente fatal. Mais um em rodovia estadual. Nessa área existe uma serra muito grande, muitas curvas. E lembrando que há poucos dias a gente noticiou, inclusive, morte de pai e filho nessa rodovia. E foi muito próximo dali, inclusive, bem próximo desse local. E por ali acontecem muitos acidentes, principalmente envolvendo caminhões, por ser uma área de serra muito forte, muitas vezes problemas com freios também. Até o momento não se sabe o que ocasionou o acidente de hoje, mas agora a perícia deve apurar os fatos, tentar entender o que, lamentamos, é a morte desse trabalhador que não teve a identidade revelada. E vamos seguindo trazendo mais informações para você na tela do Brasil Urgente. Agora faltando três minutinhos para as seis. Três para as seis. Gente, duas ações da Polícia Civil resultaram na apreensão de armas de fogo, próximo de onde aconteceu esse acidente, na cidade de Coronel Vivida. E o Júnior Rocha traz as informações. Duas ações, dois mandados de busca e apreensão, que foram realizados pela Polícia Civil do Estado do Paraná, no município de Coronel Vivida. Esses mandados foram cumpridos contra dois homens e contra eles haviam, inclusive, medidas protetivas. Isso porque eles podem causar uma certa insegurança para suas ex-mulheres. Nas residências desses homens, além de muita munição, é claro, de calibre diversos, também foram encontradas diversas armas. Duas pistolas calibre 9mm, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .36. Agora, os indivíduos responderão também por posse irregular de arma de fogo. De Foz do Iguaçu, Júnior Rocha. Muito bem, o Júnior participou com a gente aqui, trazendo essa informação, dessa apreensão dessas armas de fogo no sudoeste do Paraná. E, neste momento, eu faço contato ao vivo. Júnior Rocha comanda o nosso PRF Fronteira hoje, juntamente com o inspetor-chefe da delegacia de Foz do Iguaçu, o PR. Júnior, primeiramente, uma boa tarde para você. Boa noite, já começando, né? Seis horas aí. Estenda também os meus cumprimentos ao PR e siga por aí com as informações que movimentam a região, as rodovias federais da região também. Exatamente, Jean. Hoje é com o PR, com o chefe da delegacia aqui de Foz do Iguaçu, da PRF, retornando agora do CFP, que é o curso de formação de policiais da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Explica para a gente, então, como que foi toda essa estadia, por exemplo, em Florianópolis, que é onde é a Universidade da PRF, né, PR? Boa noite. Isso. Boa noite, boa noite a todos. Realmente, encerramos, no final do ano passado, o curso de formação profissional da PRF, onde mais novos 1.600 policiais já estão em atividade em todas as partes do Brasil. Foram desenvolvidas ali as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para que esses policiais possam servir à sociedade. E um dos ganhos primordiais, principalmente para a nossa delegacia, é que, em razão desses novos policiais que estão chegando, a maioria deles vai para a região norte do país, nós teremos um incremento de efetivo aqui na delegacia de Foz do Iguaçu. Então, nos próximos dois meses, nós receberemos mais policiais para trabalhar aqui na nossa delegacia, em razão desses novos policiais que estão entrando. Ou seja, a delegacia de Foz do Iguaçu estará recebendo mais policiais para fazer o seu trabalho aqui na região de fronteira. E isso é um ganho muito grande para toda a sociedade, né, PRF? É, com certeza. Ainda mais nas vertentes que a PRF trabalha, né, que é a segurança viária e o enfrentamento à criminalidade. Então, esses policiais que chegarão aqui na delegacia, eles irão para somar, para atender todas as demandas que nós temos aqui nessas duas áreas de atuação, que é uma região emblemática, a delegacia aqui de Foz do Iguaçu. Muito bacana. E agora, falando das ocorrências policiais mesmo, diversos veículos foram recuperados pela PRF, né? Isso é muito bom, porque daí o cidadão de bem fica alegre novamente, porque muitas vezes aquele veículo é o único veículo, o único veículo de locomoção que ele tem, né? Isso. Nessa semana, nós tivemos cinco ocorrências distintas em veículos que foram recuperados na Ponte Internacional da Amizade, a Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu e também em Céu Azul. Então, esses veículos, há de se ressaltar, a maioria deles tinham sido furtados ou roubados no mesmo dia e três deles nem sequer tinham seguro. Ou seja, o proprietário iria ficar no prejuízo, porque esses veículos, com certeza, estariam se deslocando ou para o Paraguai ou seriam desmanchados aqui... ...utilizando a inteligência, utilizando a tecnologia, conseguiu... ...seus proprietários, que agora, nesse momento, com certeza, estão muito mais felizes com os veículos nas suas garagens. E a PRF, inclusive, tem um aplicativo que é possível solicitar esse aplicativo e informar ali que o veículo foi furtado, por exemplo, né? Isso auxilia muito nessa recuperação. Isso mesmo. Um desses veículos, inclusive, ele foi recuperado justamente por isso. Um aplicativo, ou outra mesmo, na internet, que é o aplicativo Sinal, você coloca a placa do seu veículo, as características mínimas, e imediatamente é emitido um alerta para um raio de 200 quilômetros de onde o alerta foi posicionado. E cada policial em serviço recebe essa informação no seu próprio celular, smartphone. Então, ele acaba direcionando as abordagens para veículos com aquelas características. E foi o que aconteceu. Felizmente, um veículo foi recuperado também com essa participação da vítima, que fez o certo. Denunciou e informou o órgão competente para isso. Muito bacana. E agora, falando de um reforço aqui, por exemplo, para a Tríplice Bronteira, para a Foz do Iguaçu, é a aeronave da PRF. Explica para a gente... Bom, essa semana nós recebemos aqui a aeronave da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal. Essa aeronave... ...de fevereiro. Isso faz parte de um pacote de atividades que a PRF vem desenvolvendo desde o mês de dezembro. Nós tivemos... Bom, tivemos um probleminha com o sinal de Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato aí com o Júnior Rocha, com o PR, seguindo o nosso quadro PRF Fronteira. Enquanto a gente restabelece o sinal, vamos trazendo uma outra informação para você. Eu quero lembrar que a gente repudia todo tipo de violência. E acontece, acontece com muita frequência, agressões, crimes de um modo geral. Mas, muitas vezes, a casa cai. E foi preso um grupo acusado de roubar e agredir um idoso. Aconteceu no início do mês em um bar em Maringá. Um dos suspeitos, acusado também de participação aí de um outro furto, outras situações na cidade. E as informações você acompanha agora. Olha isso mesmo, o fato revoltante aconteceu aqui na cidade de Maringá. E a polícia civil, a equipe da sessão furtos e roubos aqui na cidade de Maringá, acabou encaminhando para a delegacia algumas pessoas. Inclusive, um jovem de 25 anos de idade foi preso. Ele é responsável por roubar e agredir um cidadão aqui na cidade de Maringá, um idoso. Segundo as informações, olha só as imagens, a forma que ficou o rosto deste idoso, que, segundo as informações, já tinha problemas de saúde. O fato aconteceu no dia 4 deste mês, na Avenida Pedro Taques, quando este senhor saía de um bar. Ele acabou sendo agredido de forma brutal por este indivíduo, que acabou sendo preso na tarde de ontem. E se não bastassem, além desse roubo e agressão, esse mesmo rapaz é responsável também por furtar, no dia 18 deste mês, 11 botijões de gás aqui na cidade de Maringá, ali nas remediações. E ontem a polícia fez a prisão deste rapaz e de outras pessoas envolvidas neste mesmo crime aqui na cidade de Maringá. Câmeras de segurança registraram toda a ação covarde e brutal deste jovem. Não tem defesa para uma situação como essa. Agrediram esse homem que estava num momento de lazer. Estava em um bar. Quem sabe estava lá tomando a sua cervejinha, a sua cachaçinha, o que fosse. Mas estava lá num momento de lazer. E foi agredido por esses bandidos. Olha a situação que esse idoso ficou. Mas são figurinhas carimbadas, que roubam, que furtam, que causam danos na cidade. E isso não acontece somente na região noroeste. Isso não é uma exclusividade de Maringá. A gente sabe que acontece o tempo todo. Acontece na nossa região também. E por quê? Por falta de oportunidade eu volto a bater na tecla. Vem pra mim aqui. Eu volto a bater na tecla. Não é falta de oportunidade. Não é. Olha, por exemplo, ontem, quem estava assistindo o nosso jornalismo da TV Tarobá, no jornal Tarobá, primeira edição, deve ter visto uma entrevista diretamente da agência do trabalhador de Cascavel. E eu me lembro muito bem o que a chefe da agência do trabalhador, a Marlene, falava. Não se preenchem vagas. Hoje, somente em Cascavel, são mais de 400 vagas sobrando. E não é necessário nenhum tipo, nenhum tipo de qualificação. Então não trabalha quem não quer, com exceções. Com exceções. Existem pessoas que realmente têm problemas, algum problema de saúde ou pela idade, não conseguem se aposentar, não recebem benefício. Ok, a gente entende. Mas de um modo geral, me lembro também na entrevista que ela falava com o Rogério Antunes, ela dizia que em uma situação, arrumaram com muito custo sete pessoas pra mandar pra uma empresa. Foi apenas uma. Essa uma pessoa, no segundo dia, já não voltou mais pra trabalhar. Em outro caso, um empresário precisando de 35 pessoas, se não me engano. 35 pessoas e qualificaria todos para trabalhar. Se não me falha a memória, dos 35 ele conseguiu 4. Onde estão as pessoas? Onde está o desemprego? Onde está a falta de oportunidade? Quem me dizer que é falta de oportunidade? Desemprego é uma ova, não é. Bandido é bandido porque é vagabundo. Bandido é bandido porque quer, porque gosta. E não é por falta de oportunidade. Inclusive, qualificação, a gente anuncia tantas vezes, né? Cursos gratuitos de qualificação. Estudar, que é bom? Trabalhar, que é bom? Não vai. Não vai porque não tem vergonha na cara. Vamos seguindo por aqui. Trazendo mais informações, você vai ver agora um outro assunto complicado. Um assunto pesado e um assunto que a gente tem que tratar, claro, obviamente, como suspeito. Mas, um homem de 23 anos, ele foi detido na noite de ontem por um suposto estupro de vulnerável. Aconteceu na região norte de Cascavel. O homem teria cometido o ato contra duas crianças de 2 e de 6 anos. Ele prestou o depoimento. Ficou preso? Não. Foi liberado, já que não houve flagrante deste caso. Ele negou as acusações. E, nesta manhã, as crianças passaram por exame de corpo de delito. E o Ismael Elias traz mais informações. A mãe das crianças procurou a unidade Paraná Seguro, o PS Norte da Polícia Militar, que fica no bairro Interlagos. Ela recebeu informação das crianças de que teria sido abusada. Segundo ela, logo após isso, foram conduzidos para a delegacia. Aqui na delegacia da Polícia Civil, em Cascavel, o homem também foi ouvido. Mas, liberado. Isso porque fugia do período do flagrante. Aqui na delegacia, familiares das crianças falaram sobre o ato. Uma de 6 e a outra de 2 anos. Tudo hoje, nós não sabíamos disso. Porque nós sabíamos hoje, através de outras pessoas. E da própria pequena também. Depois de ouvido, o homem foi liberado. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. Sei lá, a mulher fica falando as coisas, mas eu sei que eu não fiz nada, eu estou com a minha mente livre. A Polícia Militar também falou nesta manhã sobre a ocorrência. E que o caso deve ser bem apurado, para que equívocos não sejam cometidos. Segundo essa mãe das vítimas, essas duas meninas, as partes íntimas das meninas estariam vermelhas. E as meninas relataram que ele teria ali tirado a roupa delas, praticado alguns atos libidinosos com essas meninas. Inclusive, chegando a ejacular em uma menina ali também. E que durante a madrugada teria avistado ele em cima da menina. Então, essa é a declaração da mãe. Agora deve ser melhor apurado pela Polícia Civil. Foi repassado o caso. Vai seguir com uma apuração através de um criterioso inquérito policial. Mas já informações que a gente conseguiu puxar é de que esse rapaz de 23 anos, que se identifica como pedreiro. Ele é natural de Foz do Iguaçu. E já possui passagens por uso de drogas, tráfico de drogas e ameaça. São as informações preliminares que a gente tem com relação a esta pessoa. A Polícia Científica deve atuar nesse sentido. Para verificar ali a questão de uma eventual conjunção carnal. Ou de algumas lesões que são frequentes com relação a vítimas de estupro. Então, a Polícia Científica vai entrar justamente nesse ponto. Mas ele não foi preso em flagrante. Justamente porque já tinha passado o período. Tudo não que ele seja inocente. E também a gente não pode dizer que ele é efetivamente culpado. Mas uma apuração criteriosa deverá ser realizada. E no caso de constatando que ele é um estuprador, deverá sofrer a pesada consequência da lei. O caso segue em sigilo por se tratar de crianças. Ou seja, menores de idade. Quem segue com as investigações é o Nucria da Polícia Civil. O núcleo da criança e do adolescente. Neste inquérito policial, os laudos do exame de corpo de delito devem ser anexados. Os depoimentos também serão. Assim, para que o caso seja encerrado. Agora, me diga uma coisa. Você acha que você vai receber informação a respeito desse caso? O homem alega inocência. E eu não estou acusando ninguém. Pode ser que seja, de fato, inocente. Mas uma criança de dois anos, de seis anos aí, é muito difícil que inventem uma história complexa como essa. Então, e aí, o que acontece? A gente não vai ficar sabendo. Segue em sigilo de justiça. Olha, tem um ditado que diz nunca diga nunca. Então, pode ser que eu me surpreenda e que seja divulgado alguma coisa posterior a esses exames, o que acontece na sequência. Mas, eu estava relembrando aqui, enquanto passava a matéria, você que acompanha o Brasil Urgente, você sabe que no dia 9 de novembro do ano passado, nós noticiamos uma suposta violência sexual em Foz do Iguaçu, que ocasionou a morte de uma criança de apenas 11 meses. Desde então, desde então, a situação é tratada no maior sigilo. A gente não quer a identificação dos envolvidos. A gente quer uma resposta. Se essa criança morreu, de fato, por conta de um abuso sexual. Ninguém confirma. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu alega que não tem as respostas e que as respostas precisam ser dadas pela Secretaria de Segurança do Estado do Paraná. Olha, eu não pedi para ninguém. Eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e foi no dia 30 de novembro a primeira tentativa. Na segunda tentativa, no dia 14 de dezembro, eu conversei com a pessoa através do WhatsApp que trabalha na Secretaria de Segurança Pública. A pessoa me informou que buscaria checar o que eu estava questionando. Eu voltei a entrar em contato no dia 27 de dezembro e desde então, desde o dia 9 de novembro, a gente segue esperando a resposta do que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Se aquela criança morreu por que razão? Por um crime? Se fosse apenas causas naturais, não teria por que ter levado o corpo da criança ao IML. E a gente mostrou. E estamos novamente, publicamente, cobrando um posicionamento. Queremos respostas desses crimes que são crimes brutais. Não estou afirmando nada com relação a Foz do Iguaçu, com relação a Cascavel, nada disso. Mas a gente precisa de respostas, porque a população de bem não aguenta mais ficar esperando. Não aguenta mais. A gente não aguenta mais. Seis horas, quatorze minutos. Vamos dando sequência aqui no Brasil Urgente. Você vai ver agora que na madrugada de hoje, policiais da Rotam apreenderam grande quantidade de drogas. Júnior Rocha traz as informações. É o Tático Módulo, o grupo Rotam da Polícia Militar, dando prejuízo para o crime organizado. O grupo Rotam conseguiu apreender 237 quilos de maconha, 388 tabletes da droga retirados de circulação. Toda essa droga estava no interior deste veículo que aparecem nas imagens, que foi abordado justamente pelo grupo operacional da Polícia Militar. O veículo estava estacionado no acostamento da BR-277. Na tentativa de uma abordagem, o motorista do carro não obedeceu a ordem de parada ali e empreendeu fuga. Só parou quando jogou o carro em direção a um matagal, a uma região de mata, e empreendeu fuga a pé. Ele não foi alcançado. Mas em um certo momento, os policiais escutaram disparos de arma de fogo, revidaram a injusta agressão, mas infelizmente não conseguiram encontrar o indivíduo. De Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. E três homens foram presos ontem pela delegacia de homicídios de Cascavel. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio de José Ademar de Melo, no dia 25 de novembro do ano passado. Dois dos homens são empresários da cidade e seriam os mandantes desse crime. Eles teriam uma dívida com a vítima. José morreu após ter alvejado por tiros nas costas, enquanto apresentava uma sala comercial para um suposto inquilino. Ismael Elias traz as informações. O assassino recebeu como pagamento este carro, pagamento para matar José Ademar de Melo. Quem contratou o assassino são dois empresários, microempreendedores, que moravam no Jardim Veneza, aqui em Cascavel. Um grande detalhe, um dos empresários era amigo de José Ademar de Melo. Os investigadores da D.H. de Cascavel identificaram que um deles teria pego um valor em dinheiro de José Ademar. Não queria mais pagar, por isso encomendou a morte de José. A investigação apurou que o crime teve dois mandantes, os quais seriam empresários de Cascavel. E a motivação teria acontecido em razão de que estes empresários teriam pegado dinheiro emprestado com a vítima e não teriam condições de pagar. Inclusive, um deles teria uma relação bastante próxima com a vítima, em razão de não conseguir pagar estes valores devidos, estes dois indivíduos contrataram uma terceira pessoa para ser o executor do crime. O executor teria se dirigido até a residência da vítima a pretexto de alugar uma sala comercial que a vítima teria colocado para locação. No entanto, não havia interesse nenhum na locação desse imóvel, tendo o atirador aproveitado então para desferir diversos despares de arma de fogo em direção a José Ademar, ceifando a vida da vítima. A investigação apurou que o atirador recebeu a promessa de que se ele cometesse o crime, ele receberia um automóvel e 20 mil reais em dinheiro. No entanto, a investigação também apurou que ele não chegou a receber o valor integral. Ele recebeu apenas 2.500 reais e o automóvel que ele recebeu seria um chevette. Bem, essas pessoas vão responder, no caso, pelo crime de homicídio qualificado. Então, é um motivo torpe, é um crime cometido pela paga de recompensa, no caso. Então, ele já é qualificado pela simples torpeza do crime. Na data de hoje, foram detidas 3 pessoas, sendo 2 mandantes, que seriam empresários de Cascavel e um executor. O executor foi pego no interior, foi detido no interior e os 2 atiradores foram detidos, um deles em via pública e o outro no local onde trabalhava. A Polícia Civil, ela trabalhou com diversas linhas de investigação, todas elas foram checadas, todas elas foram avaliadas e, claro, que a gente também trabalha com o recebimento de informações por parte da população. Então, é importante que a gente sempre ressalte a importância da população nos fornecer diversas denúncias. Podem acontecer de forma anônima, não precisa se identificar. E elas, com certeza, nos servem de um norte investigativo que, amparado em demais elementos, podem servir, sim, para uma condenação do indivíduo. Um deles, um dos mandantes, já teria uma ficha criminal, não muito extensa, já teria respondido criminalmente e os outros dois, a princípio, não responderiam por crimes graves. O próprio executor, inclusive, a gente acredita que eles tenham contratado essa pessoa justamente porque, aparentemente, ela não tinha antecedentes criminais. Então, seria uma pessoa da qual a polícia civil, talvez, não fosse desconfiar acerca de que pudesse ter algum envolvimento com a criminalidade. Olha, não existe crime perfeito, já diz, inclusive, uma música dos engenheiros do Havaí, né? Suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Nesse caso aí, sempre fica um rabinho para trás, né? Fica um rabinho para trás, a polícia vai lá, encontra, a pontinha do fio vai puxando, encontrou dois supostos mandantes, um executor, todo mundo atrás das grades e a gente registra e mostra para você na tela do Brasil Urgente. Você vai ver agora que a alfândega da Receita Federal registrou um volume bastante expressivo. Olha, mais de 690 milhões de reais apreendidos no ano passado. E o Júnior Rocha traz os detalhes. Representa um aumento de 5... Vamos lá, então, preparando o Júnior Rocha para trazer o assunto, a reportagem sobre essa grande apreensão, números expressivos de apreensões da Receita. Lembrando que uma das alfândegas mais movimentadas do Brasil está, de fato, em Foz do Iguaçu. Mas, além da fronteira com o Paraguai e em Foz do Iguaçu, temos outras fronteiras muito movimentadas em todo o Brasil. Neste caso, você vai ver os números, então, da Receita Federal. As apreensões de veículos e mercadorias realizadas pela alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu ultrapassaram 690 milhões de reais no ano de 2021, o que representa um aumento de 51% em relação ao ano anterior, ao ano de 2020, quando foram apreendidos pouco mais de 404 milhões de reais. O valor referente às apreensões da alfândega da Receita Federal aqui na fronteira, em 2021, compreende apreensões realizadas no âmbito de toda a jurisdição desta alfândega. Ou seja, a Inspetoria de Guaíra, aqui no estado do Paraná, e de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, por exemplo, são destaques em apreensões de cigarros e vinhos. Com relação à composição das apreensões, os cigarros e produtos similares, como os cigarros eletrônicos e suas respectivas essências, representam 64% das apreensões registradas em 2021. Houve um aumento de 73% em relação ao ano anterior. Os eletroeletrônicos, que correspondem a 12,6% do total das apreensões, foi a segunda categoria de produtos mais apreendidos em 2021, totalizando pouco mais de 87 milhões de reais. Já os veículos apreendidos totalizaram 44,5 milhões de reais, 84% a mais do que o no ano anterior. É um número bastante expressivo, 84% a mais no comparativo com 2020. E a gente segue acompanhando esse belo trabalho também realizado pela Receita Federal e trazendo as atualizações sempre que forem divulgadas também. E uma quadrilha foi presa por policiais militares do Pelotão de Choque. As quatro pessoas detidas teriam praticado pelo menos dois roubos na cidade de Toledo. Detalhes na reportagem. Os assaltantes estavam neste carro. Eles teriam cometido dois roubos em Toledo e fugiram para Cascavel. Foi na rua Bocaína, no bairro Morumbi, zona norte da cidade, que os policiais do Pelotão de Choque e Operações com Cães foi quem abordou este carro. Neste veículo, havia quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. Em revista, ainda no carro, foi localizado bebida e joias, que foram apreendidas. Os policiais fizeram um patrulhamento pela região. Encontraram toca balaclava, um revólver calibre .38 e munições. Todos os objetos foram apreendidos. As pessoas foram detidas e conduzidas para a delegacia. Nós temos uma crescente de atuação do nosso equipe Choque, aqui de Cascavel, onde diversas equipes estão produzindo um excelente trabalho na cidade de Cascavel e na região do 6º Batalhão. E na data de ontem tivemos esse outro excelente resultado, que foi ocasionado pela atuação do Choque, onde eles, suspeitando de um veículo Astra, solicitaram a parada do mesmo. Ele veio a se evadir, sendo abordado posteriormente. Foi verificado que eles tentaram dispensar um revólver calibre .38 pela janela e uma toca chamada balaclava, aquelas tipo ninja, que visa justamente ocultar a identidade do criminoso. E os policiais acabaram recuperando este material. Então, foram questionadas essas pessoas, foram dois indivíduos do sexo masculino, um de 41 anos e outro de 19, e duas moças ali, inclusive uma era condutora, foram todos identificados, encaminhados presos, né? E em conversa com os mesmos, através de outros boletins de ocorrência, outras ocorrências que estavam em aberto na cidade de Toledo, foi possível verificar pelo menos a incidência de dois crimes de roubo que eles tinham praticado anteriormente ali na cidade de Toledo. Um roubo ali seria a uma residência, eles teriam ingressado a pé nessa residência, não utilizando o veículo Astra, é claro, mas eles visualizaram um morador ali com o portão aberto, e eles acabaram retornando a pé e ingressaram na residência por essa facilidade que encontraram, do portão aberto, né? Então, ficou alerta justamente para as pessoas terem essa cautela na proteção do seu patrimônio e justamente também na sua integridade física, né? De não deixar portões abertos aí, facilitando a entrada de criminosos. Veja que eles saíram daqui de Cascavel para não serem identificados e foram até Toledo, e dentro da residência, eles roubaram joias como aliança, correntes, celulares das vítimas e acabaram se evadindo. E também foram autores de um crime de roubo em um estabelecimento comercial onde roubaram bebidas, celulares e dinheiro. Então, essas pessoas foram abordadas, identificadas, presas, mais uma quadrilha que segue identificada e encaminhada para a justiça. Olha, então você viu a situação registrada em Toledo, as pessoas presas em Cascavel e lugar de ladrão é atrás das grades, isso com certeza. Agora tem um recado para você que acompanha o Brasil Urgente em qualquer cidade da região. Gente, dúvidas sobre o custo com o tratamento com implantes dentários? Você tem? Então procure a OralSim, rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Tem um recado especial para você, é claro, você que quer realizar o seu sonho de recuperar o seu sorriso, de recuperar a sua mastigação. Veja. O tratamento com implantes dentários é muito pessoal e varia de pessoa para pessoa. O que eu tenho de recado para você é, invista na sua saúde hoje para não gastar com problemas amanhã. Implante dentário é coisa séria. A nossa rede de clínicas OralSim, espalhada por todas as regiões do Brasil, está de portas abertas para realizar essa avaliação. OralSim, lembrando que o telefone é 45-3099-2200. Também tem o 99831-2200. OralSim, o sorriso do Brasil. Beleza? Procure você também em uma clínica OralSim. Vamos dando sequência aqui no Brasil Urgente. Vamos com mais informação. Neste fim de semana, você que teria alguma visita para fazer no sistema carcerário de Cascavel, não será possível. Não haverá visitação presencial nas penitenciárias de Cascavel. O porquê? O Ismael Elias te conta. O anúncio foi feito pelo coordenador regional do DP em Cascavel. Segundo ele, o motivo da suspensão das visitas foi um pedido médico, por conta de um surto de gripe nas unidades. Para evitar o contágio de coronavírus, é que as visitas nas penitenciárias, sendo elas a PEC, Penitenciária Estadual de Cascavel e a PIC, foram suspensas momentaneamente. Neste momento, nós tivemos um aumento de pessoas com sintomas gripais. É importante que as pessoas que nos assistem saibam que o que nós temos são pessoas com sintomas gripais. Mas quantas pessoas infectadas pela Covid? Nós temos uma no universo de 1.500 pessoas. Essa pessoa está na penitenciária industrial, está isolada dos demais, passa muito bem, por sinal, está sendo medicada, está sendo feito um acompanhamento com o médico. E por que nós cancelamos, então, a visitação apenas neste final de semana? Para proteger não só os nossos servidores, como também os familiares da pessoa presa. Nós temos muitas pessoas com sintomas gripais. Então, ao longo da semana, nós estaremos fazendo testes nessas pessoas e identificando aquele caso que é somente uma gripe, somente um resfriado ou, possivelmente, a Covid-19. O importante é que nós façamos, nesse momento, um esforço para preservar vidas, que é o que o Departamento Penitenciário tem feito desde o início da pandemia. Separar as pessoas dessas pessoas que estão com sintomas gripais. O coordenador regional do DP, em Cascavel, ainda explicou como funciona o momento de detenção de um interno, quando ele é detido pela Polícia Militar ou Polícia Civil pelos órgãos de segurança e é conduzido até a delegacia. Ele explicou que o preso fica isolado até que os 14 dias passem e saia do risco de contaminar. Na cadeia pública de Cascavel, toda pessoa presa, ela fica em uma espécie de quarentena. Ela fica ali por 14 dias, em separado dos demais internos. Isso por quê? Para que a gente possa fazer ali a aferição de temperatura, verificar se ela tem algum sintoma gripal. E somente após passados os 14 dias, havendo uma liberação, ela vai integrar o que nós chamamos de acela. Ela vai para a cela com os demais internos. Atualmente, nós temos atendimento médico, então, todas as pessoas que, porventura, venham a ter um sintoma gripal, ela é atendida imediatamente naquele setor. Assim como em todas as outras unidades prisionais. Nos próximos dias, vamos tentar mostrar para você como que funciona a parte interna também. Já estamos alinhando com o DPEM de Foz do Iguaçu para mostrar como que é o hotel da bandidagem pelo lado de dentro. Nos próximos dias, então, você vai ver aqui na tela do Brasil Urgente também. E agora você vai ver que a Polícia Federal apreendeu grande quantidade de eletrônicos. Eletrônicos contrabandeados aí de descaminho. Isso foi no aeroporto de Cascavel. O produto seria levado para o Nordeste do Brasil. E a Ellen Santos tem as informações. Olá, Gia, olá a todos vocês que estão acompanhando o programa Brasil Urgente. E uma ação conjunta da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar, através do Pelotão de Choque, conseguiram apreender várias mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Eles realizaram a ação durante a manhã de hoje no aeroporto aqui de Cascavel e encontraram vários eletrônicos contrabandeados. Eles conseguiram identificar os passageiros que estariam levando os produtos até Fortaleza, Ceará. Eles foram detidos e encaminhados juntamente com as mercadorias à sede da Polícia Federal aqui de Cascavel. Mais detalhes a gente conversou com o delegado Smith, que falou sobre essa operação. Nós fizemos uma operação de rotina para inspecionar tanto as dependências do aeroporto quanto os passageiros. Nós fizemos uma operação conjunta com o Pelotão de Choque e com os cães de faro da Polícia Militar. Aproveitamos e fiscalizamos os passageiros dos dois voos que saíam pela manhã e acabamos localizando uma grande quantidade de eletrônicos na bagagem de uma passageira que pretendia embarcar primeiro com destino a São Paulo e depois Fortaleza. Em breve entrevista, essa presa já indicou que estaria com outro rapaz que seria o dono da mercadoria. Foi localizado tentando se evadir do aeroporto, carregando uma mala com mais diversos eletrônicos. E na pesquisa nos sistemas de segurança do próprio aeródromo, nós encontramos uma terceira passageira que viajava junto com os dois presos. Logramos êxito em encontrá-la nas dependências do aeroporto e também foi presa com uma outra grande quantidade de eletrônicos. Deu ruim, né? E justamente pelo aeroporto onde o lugar é muito seguro, muito vigiado também. Enfim, deixa que deu errado ali pra eles, que bom que assim a justiça acabou sendo feita. E olha só, gente, eu quero falar com você agora que está com aquele problemão, problemas financeiros, não sabe a quem recorrer por conta de um financiamento de carro, moto ou caminhão, enfim, estão te cobrando de maneira abusiva. Olha, tem muita gente que já passou por isso, inclusive, temos alguns depoimentos. Veja esse. Meu nome é Adair, estou quitando a minha dívida de R$ 24,3 mil, estou quitando hoje por R$ 7,3 mil. Agradeço a solução financeira e recomendo. Procure você também a solução financeira. Lembrando que o WhatsApp é o 459-9117-2358, em Foz do Iguaçu, fica na rua Almirante Barroso, 1105. Beleza? Recado dado, gente, vamos pra um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, já já eu volto contigo. Temos as informações de quedas do Iguaçu e também sobre o passaporte sanitário de Foz do Iguaçu. Permaneça conosco, já já eu volto.